Olha aí Doc, eu encontrei aqui nossa amiga aí, como é o nosso nome? José. José de Lima. Você canta alguma música ou não? Rapaz, já invento. Tem estilo de cantor, canta um pedacinho aí, um trechinho aí para ver. Não sei, agora não. Agora não, mas descanta, né? Só mais que o violão. Ih, tu toca. Rapaz, esse cara é uma fera, hein? Como é teu nome? É clássico, é José de Lima, é? Qualquer dia nós fazemos uma palhinha com violão? Esse violão está onde? Esse violão está onde, teu violão? Está no sítio mesmo. Está no sítio lá, é? Oxe, eu vou passar lá a qualquer hora. Vai te dar lembrança. Manda um abraço aí para a Tó, ele dói aí. Manda para a Tó, dói, dói, né? É. Você está indo para onde? Eu estou empagando o clima aqui de Tó de novo. Deixa eu levantar aí. Isso é o que? Isso é champanhe? Isso é um vizinho, é? Ah, é um champanhe? É. Ah, rapaz, é o José de Lima, é? É. É o José de Lima, cheio do estilo, né? Valeu, José. Valeu, José. Bom trabalho. Após eu vou lá para a gente ir fazer o vídeo lá com o violão, viu? Voz de violão, tu está lá com ele, né? Estou. Valeu, valeu. Um abraço aí, viz. Você é o cara.